Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo narrado aqui do canal Papo no Volante. E hoje o nosso passeio é por um bairro incrível, um bairro nobre aqui, perto do centro da cidade de São Paulo. É o belo bairro de Higienópolis. Então se prepara, fica confortável, porque depois da vinheta o nosso passeio virtual já vai começar. E antes da gente começar o nosso passeio por esse bairro maravilhoso, eu queria convidar você para se inscrever no canal. O canal Papo no Volante, ele tem um diferencial em relação aos outros canais do gênero, que aqui alguns dos vídeos são narrados, ou seja, além de você me acompanhar pelos caminhos, bairros, estradas e cidades, você vai poder ouvir algumas curiosidades, histórias e dicas dos lugares por onde estamos passando. Que domingo tranquilo, né? Dá até para ouvir os pássaros. Hoje é dia 11 de abril de 2021, e agora são 7 horas e 5 minutos. E hoje saímos para gravar cedo, né? É, mais uma vez o nosso parceiro de imagens aéreas, a Volpe Imagens, me fez sair cedo de casa para gravar. Mas tudo bem, foi por uma boa causa. Vocês vão ver que a gente está cheio de imagens aéreas de drone que ficaram sensacionais. Estou entrando agora na Rua da Consolação, e é até estranho ver essa avenida assim. Normalmente isso aqui, na hora do rush, é bem congestionado. E se você quiser conhecer um pouco mais da Consolação, eu já fiz um vídeo onde eu estou dirigindo à noite aqui. Eu saio da Consolação, subo até a Paulista, desço a Rebouças, até a Marginal do Rio Pinheiros, depois eu subo de novo a Rebouças e pego a Avenida Paulista. E hoje o tempo está bom, né? Eu sei que muitos de vocês gostam de imagens de uma São Paulo mais da garoa, né? São Paulo com chuva. Mas quando a gente quer fazer imagens com drone, aí precisa ser um tempo limpinho, igual esse, para a gente conseguir boas imagens. E aqui, estamos entrando na Rua Maria Antônia. Ah, eu conheço bem essa rua, viu? Quando eu estudei no Mackenzie, me formei em administração de empresas aí, frequentei muitos bares dessa rua. Além do famoso e tradicional McFill, eu gostava muito de um bar que se chamava Papa Fritas. Mas pelo visto ele não existe mais. Da última vez que eu passei aqui, já não consegui encontrá-lo. E agora, vamos ver algumas imagens aéreas da região? Vamos chamar, então, o drone. Como referência, dá uma olhada nesse prédio da esquerda, esse alto. É esse daqui, ó. Esse com a seta. Então, nós estamos parados nesse farol. E agora, você consegue ver um pouco do Mackenzie. A quadra, aí à esquerda, os diferentes prédios, um campus bastante arborizado. Tudo isso aqui que a gente está vendo é o Mackenzie. Mais uma quadra. É um campus bem grande. Enquanto eu estiver dirigindo por esse bairro, eu queria que você reparasse nos prédios. Como, por exemplo, esse daqui à esquerda. Olha só que diferente. Um vão livre aqui embaixo. Gostei. Achei bem bonito. Bom, vocês sabem que eu gosto muito de prédios e construções. Então, a gente vai falar um pouco a respeito nesse vídeo. Então, continua prestando bastante atenção no estilo desses prédios, que é um pouco diferente de qualquer outro bairro aqui de São Paulo. A direita, eu queria que você reparasse nessa mansão. É o Palacete de Raul da Cunha Bueno. E ele foi construído na década de 20. É uma das poucas mansões que permaneceram aí no bairro, que hoje é tão cheio de prédios. Daqui a pouco você vai ver umas imagens. Vamos colocar agora, porque a gente está do lado do shopping. E olha só o shopping aí no meio. Olha só quantos prédios tem em volta. Então, você encontrar uma mansão nesse lugar, que tem uma densidade tão grande de prédios, é algo bem raro. E mais raro ainda, é uma mansão. Ter uma mansão da década de 20, né? E esse shopping em Higienópolis, que é um shopping muito bom, por sinal, e que faz muito tempo que eu não vou, deve ter, assim, pelo menos uns 5 anos que eu não vou nesse shopping. Ele foi inaugurado em 1999. Só que ele foi muito criticado e sofreu uma resistência muito grande dos grupos de moradores aqui, que estavam preocupados com a preservação da qualidade urbanística do bairro. Então, foi uma construção que sofreu algumas alterações no seu projeto original, a fim de agradar aí algumas partes. Você vai reparar duas coisas desse bairro. Primeiro, que ele é cheio de subidas e descidas. Parecido com o bairro de Perdizes, né? Que não deixa de estar bem próximo daqui. E a segunda coisa é o nome das ruas, né? Tem muitas homenagens a estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você já me segue no Instagram? O meu perfil é o Papo no Volante. É lá que eu posto que bairros que eu estou filmando, o que eu estou fazendo agora, que vídeos que eu estou editando. E muitas vezes, eu peço a ajuda de vocês fazendo algumas enquetes. Assim, vocês me ajudam a definir que bairros que eu vou filmar, o que vocês querem ver primeiro no canal, e coisas assim. Chegamos agora na Praça Vila Boim. Eu vou estacionar aqui para a gente poder mostrar com calma mais algumas imagens aéreas, tanto da praça, quanto do entorno aqui. Então, vamos lá, Denis. Sobe o drone de novo. Teve uma outra coisa que me chamou a atenção nesse bairro. Foi a influência francesa. Seja na arquitetura, na construção, nas artes, na culinária. E uma outra coisa que aconteceu comigo foi uma sensação, uma vontade que eu não tive em nenhum outro vídeo que eu fiz, que foi de voltar aqui a pé, só para apreciar um pouco melhor o estilo modernista de vários prédios que foram construídos aqui. Esses prédios, principalmente os mais antigos, são um show à parte. E olha só que cena bonita essa daqui. Lá no fundo, você consegue ver a Serra da Cantareira. Esse lugar aqui à esquerda com menos prédios é uma parte do Pacaembu. Toda vez que eu vejo esse tipo de imagem, eu fico impressionado com a grandiosidade da cidade. Ao mesmo tempo que assim parece uma selva de pedras, quando você está aqui embaixo, você percebe que não é só pedras, não é só concreto. Tem muita árvore, muito jardim e muito lugar bonito também. Então, depois dessa rápida pausa, agora já são sete horas e cinquenta e dois minutos. Vamos agora dirigir em direção a uma padaria francesa. Vamos tomar um cafezinho. Então, olha só, nós vamos passar por essa praça que você está vendo aí no meio dos prédios, que é a Praça Buenos Aires. E a gente vai dirigir vindo aqui para essa direção até chegar no cemitério da Consolação. está aí o cemitério e a gente vai subir essa rua paralela ao cemitério. Essa outra rua aqui é a própria Avenida Consolação. Então, vamos lá. De volta à terra, de volta ao chão, né? Vamos continuar. Agora, eu queria que você reparasse nesse prédio aí à esquerda, que tem esse canto arredondado. Um prédio bonito. Ele foi, na verdade, o segundo edifício construído aqui no bairro. Ele foi construído em 1935. E ele era considerado um edifício de luxo. Ele se chama Edifício Santo André. É uma obra de Francisco Matarazzo e do arquiteto francês Jacques Pilon. Olha aí a influência francesa de novo. Sabe quem morou nesse prédio? Uma artista muito famosa. Tarsila do Amaral. E ela tinha uma bela vista, né? Para esse Parque Buenos Aires. Parece que no hall de entrada desse prédio tem um painel bem bonito em alto relevo. E ele foi considerado já o edifício mais elegante da época. E daqui a pouco a gente fala da origem do nome Higienópolis e um pouco da história do bairro. Mas estou lembrando aqui que a minha experiência com o bairro ela não é só por causa do Mackenzie. Claro que o Mackenzie aqui me fez frequentar esse bairro durante cinco, seis anos. Mas além disso a minha esposa gostava bastante de um restaurante que tem aqui que é o Jardim de Nápoles. Ele fica na rua Martinico Prado que é a rua paralela ao shopping Higienópolis na parte de baixo. Saímos da rua Piauí e entramos na rua Mato Grosso. Se houver alguém aí do Piauí um abraço para você que está assistindo o canal Papo no Volante do Piauí e também do Mato Grosso. Do Mato Grosso eu até sei que já tem gente assistindo mas do Piauí ninguém ainda mandou mensagens falando que assiste do Piauí. E daqui a pouco chegaremos perto do Cemitério da Consolação. Muitas pessoas famosas estão enterradas nele como por exemplo Mário de Andrade. E olha uma curiosidade desse cemitério ele foi inaugurado em 1858 imagina como que era a cidade em 1858 a vida ela estava muito mais concentrada no centro da cidade então olha aí à esquerda o muro do cemitério e vamos pegar umas imagens aéreas para você ver como ele é grande naquela época Dom Pedro II através de um ato institucional criou o primeiro cemitério público de São Paulo e por que ele escolheu essa região pertinho da Paulista perto das mansões dos barões do café não naquela época em 1858 não tinha nada disso aqui era considerada uma região periférica a ideia dele era realmente deixar os mortos enterrados num lugar aonde a cidade nunca chegaria na visão deles é que era um lugar muito longe mal sabiam eles que a cidade ficou muito maior do que o que eles imaginavam cheguei aqui no lugar que eu quero estacionar o carro e quero comer um croissant e tomar um cafezinho e aqui eu queria mandar um abraço aqui para um inscrito do canal o Rodolfo Medeiros não sei se você percebeu Rodolfo mas dessa vez eu puxei o freio de mão é porque quando eu posto algumas fotos e o pessoal percebe que o freio de mão não está puxado eu tomo uns puxões de orelha mas aqui eu puxei você pode voltar o vídeo que você vai ver que eu puxei o freio de mão fez o barulhinho do freio de mão bom, aqui a gente está numa padaria francesa que se chama Fabrique a gente vai comer aqui coisas incríveis sente o clima francês tudo bem? bom dia eu queria o croissant eu vou querer três para a viagem tem pano chocolate também? Oi? tem? então faz assim só dois croissants e dois pão chocolate tá aqui nossa, isso aqui deve ser bom demais também tudo bom como é que chama isso aqui mesmo? esse é o pano de uva passa vou levar um desse também para vende frio aqui também não é isso? ah, eu queria um cafézinho expresso também é, não só isso é, vamos encostar ali tomar esse café aqui cara, eu conheci eu conheci eu conheci essa padaria semana retrasada quando eu fui fazer o vídeo no Brás aí eu fiz você ouviu um spoiler aí, né? falei que eu fiz o vídeo do Brás mas agora são oito horas e trinta minutos estamos devidamente alimentados não resisti e comi o pão ou rezan no carro mesmo e o resto eu levei para casa quem me acompanha no Instagram viu o dia que meus filhos estavam comendo lá os croissants continuando então essa volta pelo bairro vamos falar um pouco da história desse bairro no finalzinho do século XIX a população de São Paulo estava bastante concentrada na região central então era o centro Campos Elísios Santa Cecília e a população mais endinheirada queria qualidade de vida melhor a região do centro pelo fato de estar bem perto lá ao Rio Tamanduateí era um lugar que alagava com uma certa frequência foi aí que dois empreendedores visionários alemães resolveram fazer um loteamento planejado de alto padrão para a cidade de São Paulo especificamente para esses barões do café para a elite paulistana que crescia cada vez mais eles se chamavam Martinho Bouchard e Victor Northman esse lugar em que eu estou dirigindo agora se chamava antigamente Autos da Santa Cecília só que depois do loteamento resolveram rebatizar esse local de Boulevard Bouchard em homenagem a um dos empreendedores o nome desse lugar ficou conhecido durante muito tempo como Boulevard Bouchard só que além de ser um bairro planejado esse bairro tinha um grande diferencial era o primeiro bairro da cidade a priorizar o saneamento básico e a higiene doméstica então mais um diferencial para atrair os barões do café e a elite paulistana que procurava sair de uma região de enchentes e procurava um lugar assim mais limpo mais livre da transmissão das doenças causadas pela falta de saneamento básico então foi por isso que até hoje o bairro é conhecido como Higienópolis uma outra característica desse loteamento é que ele era composto de grandes lotes os terrenos tinham grandes dimensões as ruas eram largas arborizadas e tudo para atender a um público cada vez mais exigente as ruas que cortaram esse bairro foram nomeadas por conta das pessoas que viveram a história do bairro então por exemplo a avenida Angélica a rua dona veridiana e a rua Maria Antônia foram homenagens as mulheres da elite que habitaram esse bairro nos seus primórdios a Maria Angélica de Souza Queiroz era filha do barão de Souza Queiroz a Maria Antônia da Silva Ramos era descendente do barão de Antonina a veridiana da Silva Prado era filha do barão de Iguape então era uma coisa rara na época as mulheres conquistarem uma posição tão relevante na sociedade serem homenageadas lembrando que a gente estava num período comecinho do século 19 ou seja o tema de diversidade e inclusão não era algo que se falava muito naquele momento né e o vídeo de hoje é um oferecimento dos apoiadores do canal são os copilotos e os caronas são 38 pessoas que resolveram demonstrar a sua gratidão pelo canal fazendo uma contribuição financeira então meu muito obrigado a Filismina ao Tatsuya ao Sérgio ao Wendel a Alicia ao Arlindo ao Marcelo ao Edgar ao Alexandre ao Hermes ao Luiz Carneiro ao Sidney ao Luiz Felipe ao Carlo e ao Henrique e muito obrigado a todos os caronas que você consegue ver o nome listado aí vocês ajudam o canal a crescer cada vez mais e se você também quiser saber como que você pode se tornar um membro do canal dá uma olhada na descrição desse vídeo uma outra curiosidade aqui desse bairro é que aqui segundo a Federação Israelita do Estado de São Paulo moram 12 mil pessoas da comunidade judaica então eles ocupam alguns prédios que foram projetados especificamente para eles é que a partir de determinado horário de determinado dia eles não podem apertar o botão do elevador alguma coisa relacionada a eles não podem fazer esforço ou não podem usar a tecnologia ou seja eles não podem apertar o andar do elevador então os elevadores foram projetados para parar em todos os andares aí eles ficam abertos por alguns segundos que dá tempo das pessoas entrarem e saírem isso pode ser feito o que não pode é você apertar o botão então são prédios eu não sei ainda se existem tantos prédios assim aqui na região mas eu achei uma curiosidade bem interessante falando em elevador é uma tecnologia super arcaica é uma coisa que deve evoluir bastante nos próximos anos você precisa entrar no elevador e o elevador detecta que você é o morador de tal andar e automaticamente ele vai não precisa você ficar apertando os botões e nem chamando os elevadores devia ser uma coisa mais moderna mas olha só que parque bonito aí à direita é o Parque Buenos Aires infelizmente por causa da pandemia no dia dessa gravação todos os parques de São Paulo estavam fechados para conter o avanço do vírus espero que quando você assista esse vídeo os parques já estejam abertos e a pandemia já esteja um pouco mais controlada durante o vídeo você conseguiu ver pessoas passeando com seus cachorros como esse que passou aí à esquerda e alguns segundos tinha um outro do lado direito pois é esse bairro ele tem mais uma curiosidade ele tem a maior população de cães por metro quadrado da América Latina que interessante né por isso que eu falo que eu acho que esse bairro tem uma influência francesa os arquitetos essas ruas arborizadas a quantidade de cachorro eu morei na França e lá é impressionante quase todo francês tem um cachorro eles adoram cachorro você sabia que na França cachorro senta à mesa para comer com você então no restaurante eu estou falando você entra no restaurante você está sentado lá na sua poltrona e na mesa do lado tem um cachorrinho também sentado na poltrona comendo a comidinha dele curiosidades da França enfim vamos voltar aqui para Higienópolis uma outra coisa também que tem bastante aqui é ator de novela né muitos atores de novela escolheram o bairro de Higienópolis então eu vou te dar exemplo de alguns dos famosos que moram ou já moraram por aqui Adriane Galisteu Jô Soares Fernando Henrique Cardoso Bete Coelho Heródoto Barbeiro Dani Calabresa Cássio Escapim Juca Kifuri Fernanda Young e diversos outros ilustres se você souber de mais alguns coloca aí nos comentários aqui agora a gente está bem na divisa de Higienópolis com o bairro do Pacaembu Pacaembu é um bairro bem bonito que é essa parte residencial que fica aí à direita com várias casas e mansões vale a pena você conhecer se você ainda não viu já tem um vídeo no canal também e agora eu estou indo para um lugar diferente aqui do bairro de Higienópolis essa região cheia de prédios que você viu agora você vai ter o contraste um lugar de ruas calmas e algumas casas bem interessantes e para você conseguir entender o que eu estou falando vamos chamar de novo as imagens aéreas para você poder ver esse é o lugar aonde eu estou indo agora está vendo é uma parte mais de casas aqui do bairro de Higienópolis que faz praticamente divisa com esse outro lado que já é o bairro do Pacaembu então é uma parte de Higienópolis que herda algumas características do Pacaembu e aqui você está vendo o estádio do Pacaembu que vai ser totalmente reformado conceitualmente vai ser outra coisa vai ser um centro de entretenimento com restaurantes lojas enfim não vejo a hora disso tudo ficar pronto olha que lugar incrível que rua tranquila os pássaros cantando e pensar que você está a poucos metros da Avenida Paulista né porque aqui quando a gente sair desse desse lugar você vai ver que a gente já chega na Avenida Angélica e da Angélica é rapidinho para chegar na Avenida Paulista pessoas correndo gosto muito de ver pessoas correndo quando eu estou fazendo os vídeos do bairro olha só a primeira pracinha que lugar assim pitoresco e a gente vai dirigir agora para uma segunda praça que é mais incrível ainda que essa daqui e repara nos prédios aí à esquerda como estão próximos os prédios e as ruas movimentadas desse lugarzinho pacato e tranquilo esse bairro me lembra um pouco o bairro Cidade Jardim que eu filmei num dia mais nublado chuvoso e essa pracinha que a gente está chegando que eu achei que foi o ponto alto aqui dessa região desse bairro com algumas mansões tem uma casa sendo construída também olha que bonita essa casa dava vontade de parar aqui estacionar parar aqui ficar passeando com um cachorro aí o cachorro mais um casal com um cachorro para fazer jus a estatística do bairro de Higienópolis né depois dessa praça eu vou pegar a primeira rua à direita que é a rua Ceará se eu pegasse a Ceará para a esquerda eu ia chegar na casa onde viveu Anitta Mafalde e é onde ela fez o seu ateliê e Anitta Mafalde deu aulas inclusive para Oswald de Andrade filho ela ficou na casa até 1952 deixa eu contar agora uma polêmica aqui do bairro de Higienópolis bom vocês viram que tem a Universidade Mackenzie lá no começo né do vídeo onde eu estudei né e tem um metrô lá perto também o que é muito bom né porque na minha época não tinha um metrô eu tinha que vir de moto pra cá mas o metrô teria me ajudado bastante porque afinal eu moro eu morava naquela época do lado de um metrô mas a polêmica foi o seguinte quando quiseram fazer a construção desse metrô teve um grupo de moradores que se manifestou o contrário a implantação dessa estação de metrô no bairro eles alegavam e virou meme na época que isso atrairia gente diferenciada pro bairro e aí a população caiu matando né inclusive moradores do próprio bairro que discordavam dessa atitude elitista de algumas pessoas que então esses moradores que discordavam eles chegaram até a organizar um churrasquinho popular na rua na minha opinião é tão bom ter um sistema público decente no bairro onde você mora como por exemplo um metrô metrô de São Paulo pra quem não conhece é uma coisa excepcional é muito melhor do que muito país de primeiro mundo então não faz pelo menos na minha visão não faz sentido não quererem um transporte público de qualidade no bairro facilita a sua vida facilita a vida de quem vai te visitar facilita a vida dos seus filhos facilita a vida de quem vai morar ou de quem vai trabalhar pra você enfim só vejo benefícios alegar que vai trazer essa gente diferenciada que o que ela quer dizer é pessoas não adequadas ao poder aquisitivo do bairro isso não tem nada a ver aqui eu estou já na famosa Avenida Angélica e aqui você percebe que é uma avenida um pouco mais comercial tem muitos escritórios tem agências bancárias tem McDonald's tem churrascaria tem bonitos edifícios comerciais já vim até num casamento aqui na Avenida Angélica de uma amiga a Marina e acabei de lembrar também que quando eu casei foi na Avenida Angélica que eu contratei o serviço de foto e vídeo e se algum dia você estiver andando pela Avenida Paulista passeando dá um pulo aqui na Avenida Angélica desce até aquelas ruas onde tem aqueles prédios bonitos vai ser um passeio bem interessante ou vem de carro mesmo né se você não quiser andar vem de carro num domingo dirige bem devagarzinho pra você poder apreciar todos os todos os prédios as mansões as casas né aquelas ruas pitorescas que eu passei chegamos aqui no final da Avenida Angélica assim como estamos chegando também quase no final do nosso vídeo eu vou pegar a doutora Arnaldo só que eu estou no sentido contrário ao sentido que eu quero ir então eu vou ter que fazer um retorno lá perto do estádio do Pacaembu pra conseguir pegar a Avenida Paulista e dirigir em direção ao bairro aonde eu moro e levar os croissants lá pra família comer e fazendo esse vídeo e comparando também com o vídeo que eu fiz lá na Vila Mariana eu fiquei com uma pergunta na cabeça será que esse bairro poderia ser considerado um bairro mais modernista do que o bairro de Vila Mariana se fosse pra gente escolher qual que é o bairro com o estilo mais modernista aqui em São Paulo seria Vila Mariana ou Higienópolis lembrando que a Semana de Arte Moderna aquela famosa semana de 1922 ela aconteceu aqui em Higienópolis então se alguém tiver também alguma ideia ou se alguém achar que um bairro tem características mais modernistas que outro escreve aí nos comentários pra gente poder evoluir nesse ponto e agora chegamos naquele momento que eu peço pra você escrever uma frase nos comentários é só um jeito divertido de eu saber quem assistiu o vídeo até o final quem ouviu a narração e a frase de hoje a expressão de hoje que eu quero que você escreva é ruas pitorescas e aí você complementa com o que você achar conveniente e é claro que se você tiver gostado do vídeo deixa um like deixa um joinha se você não gostou do vídeo também deixa um dislike mas me explica o que você não gostou você não gostou do jeito que eu gravei alguma coisa que eu falei ou você não gostou simplesmente do bairro só pra eu saber aí o motivo do seu descontentamento muito obrigado pela sua audiência muito obrigado aos copilotos aos caronas e a todos os volanters deixando por aqui mais três sugestões de vídeos pra você assistir agora fico por aqui aquele abraço e até o próximo vídeo